Olha pra mim, conta pra mim qual é a tua dor Olha pra mim, conta pra mim o que que foi que te machucou Por que você chorou? Olha pra mim, veja os teus olhos, só assim me verás Você me verás na comunhão, porque Deus te tomará Eu vejo você como uma estrela rio linda brilhar Entre um sorriso, mas eu conheço a dor que está Olha pra mim, conta pra mim, eu quero ouvir você me falar Já estou vendo o sol tá chegando e tua vitória Ela vai chegar Serei uma estrela que em tua vida ela não se apagará Serei um caminho, afeto, alegria, tudo é É que vai chegar Também eu sei que Deus está aqui, neste lugar E o céu pedindo, conta pra mim tudo que é difícil Tudo Deus fará Fala, fala, eu quero te escutar Fala, Deus cumprirá Eu sou teu pastor e nada faltará Vira do sul, do leste, do norte, o oeste Tudo acontecerá Vai preparando que a tua bandeira ela se desembolará Quantas vezes, meu irmão, o teu adversário, ele quis te matar Tirando a paz, arrancando a alegria Mas não conseguiu te derrotar Olha pra mim, conta pra mim Eu quero ouvir você me falar Já estou vendo o sol tá chegando e tua vitória Ela vai chegar Tô vendo o rei, tô vendo o valvo em teu reinado Para te beneficiar em céu pedindo Conta pra mim tudo que é difícil Tudo Deus fará Fala, fala, eu quero te escutar Fala, Deus cumprirá Eu sou teu pastor e nada faltará Eu sou teu pastor e nada faltará